Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje a gente vai fazer o livro A Conquista do Quarto Ano e, atendendo a pedidos, a Aldilene pediu para eu corrigir páginas 14, 19 e 32. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir da página 14 até a página 19 e, num outro vídeo, eu faço a página 32, apesar que eu acho que a página 32 já está corrigida em algum vídeo por aí, tá? Eu tenho quase certeza que já está corrigida, mas tudo bem. Vamos lá para a página 14, então. Vocês viram comigo substantivos, né? A gente estava vendo nas aulas anteriores o que são substantivos e eu expliquei para vocês que substantivos é tudo aquilo que dá nome a coisas, a pessoas e a seres. Então, não vou ler a página anterior para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui está pedindo para a gente reler o poema da página anterior. Ah, gente, eu esqueci de pedir, né? Se inscreve no canal, eu sempre falo isso no início dos vídeos. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas e quais livros de quais séries você quer que eu corrija, tá bom? Ah, e não esquece, se você estiver precisando de aulas particulares, então eu tenho uma boa notícia para você que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um link do meu perfil no Profis. O Profis é a maior plataforma de aulas particulares do Brasil e eu tenho o meu perfil lá, então se você precisar contratar um professor de aula particular é só você clicar aqui embaixo e entrar em contato comigo lá no meu perfil, beleza? Então vamos lá. Aqui está pedindo para a gente reler o poema, eu não vou reler para o vídeo não ficar muito longo, mas no poema foram usados os nomes de animais. Essas palavras são, muito fácil, né? Você já aprendeu comigo que nomes de animais são substantivos, né? Porque está dando nome aos seres, né? Aos animais. Então, muito fácil. Dois, complete com adjetivos e verbos. Aqui eu vou ter que usar adjetivos que começam com a letra A. Então, como sugestão, você tem a palavra alegre, animado e agradável. Com a letra B, você tem como sugestão bom, bonito e brilhante. Aqui, né? Verbos. Verbos é tudo aquilo que a gente pode conjugar, tá? Então, verbos com a letra C, você pode colocar correr, comer, cair. E com a letra D, você pode colocar dar, deixar e dormir, beleza? Três, leia o bilhete e depois que a gente lê o bilhete, reescreva o bilhete no caderno com a pontuação adequada e as letras maiúsculas no início das frases. Pra você reescrever, você vai reescrever assim, lembrando que início de frase e letra maiúscula. Dá um pause no vídeo pra você copiar essa parte que eu acabei de grifar pra você, tá bom? Eu não vou nem ler isso daqui, porque isso daqui, basicamente, você vai copiar e colocar as vírgulas e os pontos aqui, ó. Ponto de interrogação, de exclamação, tudo no lugarzinho certo, tá bom? Então, tá. Letra B, circule no bilhete os pronomes pessoais e escreva a que substantivos eles se referem. Aqui nós temos eu e nós temos ela. Então, você vai circular esses dois. E o eu, ele tá se referindo ao Arthur e ela tá se referindo à bicicleta, beleza? Página 15. Ouça a fábula que o professor vai ler. Então, o professor vai ler pra você e depois você vai ter que numerar de acordo com os acontecimentos da história. A numeração ficou assim. Dois, um, quatro, três. Depois, aqui, ó, porque essa parte do três a gente vai pular, porque você vai ter que recontar oralmente a fábula. Então, aqui, ó, no quatro, que ensinamento combina com essa fábula? Você vai marcar aqui, ó. Trate os outros como deseja ser tratado. Muito fácil também. Depois, você vai reescrever a fábula no caderno. Então, essa parte aqui você pula, né? A gente pula aqui no vídeo. Então, vamos lá pra página 16. Na página 16, nós temos aqui, ó, dicionário como resposta, tá bom? Então, opa, eu acabei grifando tudo. Então, aqui, ó, dicionário. Você só vai escrever isso aqui, tá? Na página 16. Aí, aqui na página 17, o que você observa na imagem? Então, a imagem, gente, ela se trata de um garoto consultando um dicionário. Dois, você costuma consultar o dicionário? Em que situações? Isso é uma resposta pessoal, eu não tenho como responder pra você. Então, vamos pro três, né? Junte a primeira letra do nome de cada figura e escreva a palavra que você formou. Siga a ordem indicada. Então, isso aqui a gente já fez na página anterior, a pá anterior. A palavra que a gente formou foi dicionário, tá? Por que dicionário? Porque o número 1 é um dado. O dado começa com a letra D. O número 2 é uma iguana. A iguana começa com a letra I. O número 3 é um cachorro. O cachorro começa com a letra C e assim por diante. Por isso que nós formamos a palavra dicionário. Beleza? Vamos lá, então, pra 18. Aqui a gente tem uma pequena leitura. Essa parte a gente pula. E aí a gente vem aqui pro 19. A menina pesquisou com pessoas da família e da comunidade. Leia quatro significados que ela anotou. Então, depois de ler os significados, aqui tem assim, ó. Para ajudar a menina a completar lição, pesquise com uma pessoa da sua família ou comunidade o que pra ela define a palavra significado e registre. Então, gente, aqui eu não vou colocar pra você porque é uma resposta pessoal. Mas você vai ter que perguntar pra alguém. Então, chega pro seu pai, por exemplo, pra sua mãe, pra uma tia, pra um amigo e pergunta. O que que quer dizer a palavra significado? Aí o que a pessoa falar pra você, você vai escrever aqui. Beleza? Por quê? Porque não vale consultar o dicionário. Você vai ter que escrever com as palavras da pessoa. Tá bom? Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu joinha. Coloca aqui embaixo nos comentários o que que você tá achando das aulas pra eu poder saber se eu continuo ou não, né, gente? Porque, né, de repente eu posso mudar alguma tática, fazer de um jeito diferente, né? Então, preciso da opinião de vocês. Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver precisando de aula particular, vem aqui embaixo também no link da descrição e me chama lá no Profis, tá bom? Bom, e hoje foi só isso. A gente finalizou a página 19. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau.